Música Meu amorzinho lindo, meu amor Vamos hoje de caixinha da Dona Avon que chegou ontem Mas como ontem tava numa loucura, não consegui abrir com vocês Mas vamos abrir hoje, amiga Já deixa o like do amor aí, muitos likes do amor Pra você que gosta da Dona Avon Que tá sempre aqui assistindo os vídeos de maquiagem A grudas de caixas, resenhas, tá? Nosso like do amor bem bonito Se inscreve no canal também, porque nós temos uma playlist aqui, ó Só de vídeos da Dona Avon Muito bafo a playlist, tudo da Dona Avon Hoje a caixinha da Dona Avon é só com produtos meus Só coisas minhas Então tá muito interessante essa caixinha Vamos ver o que que tem nela Bora começar esse vídeo, amiga A caixa tá aqui, só de ver que ela não é tão grande, né? Ela é menorzinha dessa vez, porque só tem coisas minhas, né? Seria um abuso pegar uma caixa grandona E cara, vamos abrir pesada, tá? Eu não lembro mais o que tem aqui dentro Não lembro, gente Eu sei que tem alguns lançamentos Então, vamos abrir Tesoura Tô muito ansiosa Porque tem uma coisinha que eu lembro que eu comprei Que eu quero testar hoje Gravar hoje mesmo pra vocês Então eu tô bem ansiosa Amigas Peraí que eu vou abrir Abre a caixinha Começando aqui com esse negócio que eu adoro Ah, para as crianças Isso, meu Deus Começando com meus sabonetes Que vocês já viram aí, né? Eu amo Adoro Sou apaixonada nesses sabonetes da Avon Não fico sem Eu tô sempre comprando Eu também ganho bastante Eu adoro, ó Esse daqui é aquele da Avon Encanto, né? É o Delicadeza Que é o azulzinho Meio roxinho Não sei Eu adoro eles Sempre tô comprando caixinhas de sabonete Porque eu amo Tanto esses Quanto aqueles quadradinhos Eu também adoro Da Avon Sempre tem aqui em casa Nunca falta Então eu não podia deixar de comprar Até porque tá acabando os meus E tava na promoção Esse Então eu aproveitei Já peguei E esse Ah, esse é muito legal Vou até abrir com vocês aqui agora Que é aquele esmedidor, olha Esse daqui é da Masterchef Vocês tão vendo que eu tô postando lá no Instagram? Vai no meu Instagram Pode ser falsa E vai no meu Instagram? Obrigada Tô postando receitinhas lá no Instagram, amiga Sim Receitinhas Aí eu comprei esses daqui, ó Que são medidores, ó Eu vou até abrir Pra gente ver melhor É da Masterchef, olha Porque eu sou uma Masterchef agora Tô me achando cozinhando assim Eu amo cozinhar Sempre amei cozinhar Lembro que eu não era solteira Que eu morava com meu pai Eu adorava Fazia pão Fazia todo tipo de pão Salgado, doce Um monte de biscoito Eu sempre gostei Eu que cozinhava mais Porque eu não morava com meu pai Casei Aí eu fui obrigadamente Obrigada a cozinhar Mas eu gosto Então Não é sacrifício nenhum pra mim Aí eu gosto de essas coisinhas, né gente? Olha só Esse daqui é o grandão Ó Esse daqui tem com a medida 240ml É um grande Parece um copinho Um potinho Aí tem esse daqui Que é de 120ml Olha, gente Que mão na roda Medi óleo Medi água Medi leite Muito top Esse é o de 120ml Aí tem O de 80ml Ó 80ml Vem tudo marcado aqui Tá vendo? 80ml Muito legal Depois temos o de 60ml Ó 60ml O penúltimo é 15ml Ó 15ml Que seria aí Já a colher, né? Talvez Não sei E o último é 5ml Olha só Eu acho que seria Uma colher de sobremesa Talvez Não sei Eu sei que eu adorei E eles ficam todos juntinhos Assim, ó Que o bom é que não perde, né amiga? Porque eu sou um desastre Pra perder as coisas Então ele fica tudo juntinho assim E não perde Eu adorei isso daqui Vou colocar lá na minha sacola Que eu vou usar lá no apartamento Essas coisas Que é uma sacola só de coisas de casa Quando eu mudar Vou fazer um vídeo completo De tudo que eu comprei pro AP Tá? Bota aqui embaixo Se você quer esse vídeo Aí eu mostro tudo pra vocês Tudo que tem Tudo de casa Que eu comprei Eu mostro pra vocês Ah, eu comprei esse daqui Porque eu assisti uns vídeos De muitas meninas falando bem deles E como agora eu tô cuidando do cabelo da Emily Do cabelo da Ellen Eu resolvi comprar Que é esse óleo aqui, ó De tratamento Da Techniques Ó Advanced Techniques Aquele que tem É óleo cautelização É Óleo de tratamento Bifásico Sela cutícula Dos cabelos Aí eu comprei, ó E é bifásico mesmo Tá vendo aqui, ó Uma parte em cima Uma parte em baixo Tem YouTube que eu sigo Que eu assisto os vídeos E ela fala que gosta muito disso Acho que é Carol É Carol alguma coisa Eu amo aquela mulher Eu amo os vídeos dela Acho ótimo os conteúdos dela E ela falou que gostava muito disso Que quanto a avó fabricar isso daqui Ela vai tá comprando Aí eu comprei também, né? Porque se ela falou que é bom Eu ia ser ótimo E não só pro meu cabelo, né? Pro meu cabelo Pro cabelo das crianças Então Vou usar Eu tô pra gravar com vocês Um spa day Só com a avó Então quando eu for usar Aí eu gravo pra vocês Seguindo Que que é isso? Ah tá Comprei um delineador líquido, ó Porque o meu aqui acabou E eu não tinha Quando eu fui fazer vídeo De maquiagens da Avon Eu tava sem delineador E eu comprei esse aqui Da Color Trend mesmo Ó Aquele normalzinho Todo preto Tá vendo? Comprei porque eu tava sem No meu kit de maquiagens da Avon Pra poder gravar pra vocês Aí eu comprei esse aqui Que eu gosto dele O pincel dele Eu acho que já foi melhor Hoje em dia ele não tá mais igual Antigamente, ó Mas eu gosto desse delineador Achei ele muito bom Eu comprei pra poder ficar aqui Nas coisinhas da Avon Pra poder gravar pra você, né? Olha que eu ganhei, gente De brinde Veio de brinde Que legal Mas que cor que é, amigo? Será que é aquele com cor Ou será que é o sem cor? Não sei Deixa eu abrir Ou será que é só um protetor solar? Vamos ver Tá fechado Veio de brinde, gente Ah, meu Deus Olha o que eu fiz Olha o desastre A pessoa fala, gente Que eu não presto pra nada Olha Bom, já vimos Que é um protetor solar sem cor Né? Já vimos Adorei Adorei o brindezinho Obrigada, Avon Só fiz cagada aqui, né? Como sempre Não ia pra fazer cagada na vida Mas ele é assim, ó Aquele de 50 Pequenininho, ó Amei Vou tirar a necessária Aquela necessária que eu levo pra viagem Vou deixar lá Deixa eu ir pra minha mão Eu tava vendo que ele vem bem pouquinho, gente Vem aqui, ó Onde vem? Vem aqui, ó Bem pouquinho Bom, se desse pra colocar, né? E ir abastecendo Seria ótimo Brindes, né, amores? Brindes Você não pode querer muito Aí veio aqui também uma amostrinha, ó Esse daqui que eles mandaram É aquele tratamento hidratante Cabelos nutridos com brilho Ah, de nutrição Esse daqui é o de nutrição, ó Eles mandaram pra mim Temos lançamento Oi, sim Sombra lápis para os olhos Olha, aquelas que tem animal print Comprei um só pra testar com vocês Se a gente gostar, a gente compra mais Senão a gente não compra Vocês sabem que eu compro coisas pra usar, tá? Eu não... Porque eu compro A avó não me dá Eu compro Então eu comprei um só Se a gente gostar, a gente compra outro, tá? Esse que eu comprei eu não lembro a cor Mas teremos vídeo no canal Teremos vídeo, amiga Outro lançamento é esse daqui, ó A paletinha de sobrancelhas Olha só que legal Acho que eu vou gravar já pra vocês Achei muito bacana E de lançamento por último Que eu achei muito legal É essa água revitalizante Água de rosas da Von Care Que da hora Quero muito testar A Von Care só falta lançar agora Um sabonete pra lavar o rosto Tá, Von Care Eu tenho creme Eu tenho agora um tônico Eu tenho coisas de lábios Hidratante labial também tenho Agora falta vocês lançar um sabonete facial, gente Será que tem eu que não sei? Bom, vou testar esse daqui também Vou gravar com vocês Falar um pouquinho dele E só, amiga Eu comprei um hidratante labial também, ó Esse daqui de hidratante labial canela, ó Comprei Porque o meu tá acabando Aí eu comprei esse daqui Pra deixar na bolsa Ai, que cheiroso, ó Cheiro de canela Quem não gosta Só que ele é vermelhinho, ó Tá vendo? Peguei a cor vermelhinha Pra deixar uma cozinha Deixando aquela minha necesséia Na minha bolsa Eu adoro E temos catálogos Catálogos Vamos ver se tem um lançamento bom aqui Ai, já coloquei no meu carrinho esse Coloquei no meu carrinho Aquela água micelar, amiga Ah, esse lançamento aqui Caram Coloquei já no meu carrinho Na campanha 11 Tá tendo lá Como pré-lanciamento, né E aí eu já pedi Vai chegar Eu acho que de lançamento é só isso, né Eu não resisto Eu não resisto Olha Quero usar logo Olha aqui, gente Meu Deus do céu Quero usar Quero que chegue logo Quero que chegue amanhã Amor, eu acho que não tem mais nenhum lançamento não Viu, amiga? Só esses mesmo Estou vendo aqui pela revista Não achei mais nenhum lançamento Ai, gente Que tudo Vamos ver o da casa Se tem alguma coisa legal pra gente Porque eu estou viciada em coisas de casa, né Por causa da mudança E aí tudo que eu vejo de casa Eu quero Achei bonitinha Essa bacia aqui, ó De pipoca Achei A gente faz muito pipoca em casa Eu achei lindo Uma graça O de casa Da Masterchef Novo lançamento também Olha só Que bonitinho Só acho um pouco caro Acho um pouquinho caro, dona Avon Olha Se tem uma coisa que eu fico louca No site da Avon Quando eu vou colocando as coisas no carrinho É essas escovas aqui, ó Que nunca tem pra mim Sempre dá indisponível Todas elas Se eu não consigo uma Eu tento a outra Eu não tento a outra Eu tento a outra E todas da Olha, gente Eu cansei Eu não cansei Dá pra você fazer uma remessa grande Essas escovas? Porque não tá dando conta Dá sempre disponível pra mim, gente Uma luta Ai, gente Tava esquecendo, olha Eu pedi aqui uma Amostrinha Da outra base da Stay Essa daqui é o mais claro Essa daqui é o Avelã Pra poder estar testando também Essa cor Avelã com vocês, tá Eu achei perdido aqui no meio das caixas Já é finalizando o vídeo Mas eu achei aqui perdido no meio das revistas, ó Vou usar, gravar com vocês Eu não gostei muito dessa base, não Mas como É só pra gente poder testar tons aqui Pra vocês poderem se encontrar Na hora de encontrar Esse daqui é o Avelã Então eu vou estar fazendo um vídeo de make com a Avon E vou testar com vocês E é isso, amor Esse foi o vídeo de hoje, amiga Bote aqui O vídeo de hoje com comprinhas da Avon Tudo que tá aqui é meu, tá Por isso que não tá vendo muitas coisas Eu falo pra vocês Que quando eu comecei a revender a Avon A intenção era eu revender Consumo próprio mesmo Que é o que acontece hoje Consumo próprio pra quê? Pra eu poder trazer as novidades pra vocês Resenhas, lançamentos Porque eu sendo Consumidora própria, né Pra consumo próprio Sai mais em conta pra mim Que a Poli tá trazendo pra vocês Aqui os conteúdos pro canal Os lançamentos da dona vão Aqui pro canal Então por isso que geralmente Não tem muitas coisas, tá Porque eu pago por elas Tá bom, gente Então por isso que eu fico vendo assim Eu fico escolhendo O que realmente vocês vão querer ver aqui O que realmente eu vou usar Tá bom? E é isso, meu amor Deixa muitos likes do amor aí pra nós Pra gente Se inscreve no canal Vai lá no Instagram Pra gente conversar um pouquinho mais Tô sempre respondendo vocês A gente interage muito lá no Instagram Então vai lá pra gente ser Grandes amigas Um beijo nesse coração Linteroso, maravilhoso Rico Esse coração enorme E a gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra amanhã Que teremos juntas novamente amanhã, amiga Um beijo, um abraço Até lá Tchau Tchau